Esse é o Serginho Se a gente lembra só por lembrar De alguém que a gente um dia perdeu Saudade, então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo louco a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim farrua Amaga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me fica triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Eu vou me dera voltar Eu também acho que não tem Eu vou me dera voltar E dou Quebra, Zabumbe Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano dois Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando Partindo pra lá Pra dois mil e um e dois E tempo afora Até poder ser a estrada Do tempo vai Do tempo vai Do tempo vai Da menina Do tempo vai Segundo quem já andou no expresso Lá pelo ano dois mil E catau Estação final Do perco subida Da terra mãe concebida De vento que fundo De água e sal De água e sal De água e sal Algo menina de água e sal Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano dois Dizem que parece o bonde do povo Do corcovado daqui Só que não se pega Entre cento e ando em trilha Feito brilho Que não tem fim Diga Que não tem fim Que não tem fim Nunca se chega no Cristo De matéria ou qualquer coisa real Depois de 2001 e 2002 E tempo afora o Cristo É como que foi visto Subindo ao céu Subindo ao céu Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois Do ano dois Viva Viva E agora vamos aos shots, tá? Esse membro tão, é como se na família real inglesa ele fosse o farrista, né? Tem a rainha, tem o príncipe consorte, tem os filhos mansos, não sei o que, tem aquele que é farrista, o shot é o farrista, o shot vai para os lugares, vai para a noite, vai para, né? Vai fazer o comentário, vai fazer o comentário jocoso, cestroso da cidade.